A CIDADE NO BRASIL 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 que eu jogava, e eu jogava a percussão na rua, porque eu gostava da percussão, e então foi muito bom como criança, não era rico, mas era muito feliz. E assim, quando ouvindo a música, eu comecei a acompanhar de tempo em tempo meus irmãos à casa com a percussão, e eu acompanhava meu pai, às vezes, eu ia ouvir a serenade, na época, a serenade, hoje não falamos disso, mas também eram muito boas ambiências. Então, quando eu tinha 12 anos, meu irmão, que já era um muito bom guitarrista, me perguntou se eu queria aprender a jogar de uma guitarra, então eu deixei um pouco na rua para começar a jogar de uma guitarra clássica à casa. Isso foi o meu começo, mas eu não percebi que eu estava começando a aprender a fazer a música. Eu comecei sem me dar conta, em fato. A guitarra brasileira, para mim, é uma guitarra clássica clássica, que eu amo muito. Eu comecei a começar, no meu começo, era o clássico, e é um instrumento portativo, que você pode transportar um pouco em todo e você pode combinar um sistema de sons, um sistema de sons, você pode dizer, a sonoridade, dependendo de onde você está, você vai encontrar um som que vai ser mais adequado para a guitarra clássica. Mas isso é algo que, para mim, é um instrumento que eu acho que na música brasileira, para os clássicos, e, em geral, é um instrumento, sendo um instrumento portativo, magico. Música Trois influências na minha música, são poucas, porque, na minha casa, eu sempre comecei por lá, na minha casa, nós ouvimos o tango, o vals, meu pai jogou isso, a música clássica, e, depois, bom, nós ouvimos também o choro, do choro, do choro, do samba, e, bem claro, mais tarde, a Bossa Nova, foi toda uma revolução musical interessante, no nível da harmonia, se falar de Jobim, de Vinícius, Baden Powell, João Gilberto, então, tudo isso foi minha influência, a partir do clássico, do choro, 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 do choro. Então, para mim, era um jogo de criança, mas isso também jogou. Então, a Bossa Nova e o samba, é claro, é claro, é claro que, na minha música, é principalmente o samba, mesmo que eu já jogava outros ritmos ao nível da guitarra, do choro, mas a prioridade é ficar o samba, a Bossa. O que eu posso dizer é que tudo começa, da primeira impressão, pelo escuta, pelo interesse, porque é a partir do que a gente entende no nível musical, é a partir disso que a gente vai reproduzir algo, que a gente vai ter influência, que a gente vai fazer pesquisas, então, descobrir coisas que nos interessam, é sempre um relacionamento com o coração. É o que eu penso que é a principal base. em fato, a principal. Esses grandes cordes, eu fui inspirado por meu irmão, que jogou uma guitarra de 8 cordes, mas, sendo que ele usou uma guitarra normal de 6 cordes, e a 7ª e a 8ª cordes são as grandes cordes. Eu adotava a 7ª, a 6ª e a 8ª, aqui, sobre a 5ª e a 6ª. Então, isso dá esse som. É uma octave mais baixa, que ele está lá, aqui, e que ele é colocado. Então, isso dá uma bassa mais ronda. Quando fazemos pequenas formagens, ou mesmo com os grupos, temos um som com um pouco mais profundidade. Então, isso fazemos, já, desde 2008, eu acho, é quase 20 anos. Então, são as cordas para, expresso, para as guitarras acústicas. Est-ce que eu digo a marca? Ou talvez não. Porque... Eu sei que, bom, eu comprei de Savarez, mas talvez tem outras marcas, mas também, mas... 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 Não é muito difícil de encontrar. Mas depois, tem que ter se adaptar. Mas... A questão das grandes cordas como essa, é claro que não se preocupe, e vamos jogar assim. Porque, bom, tem que fazer atenção, por exemplo, se eu faço... Eu jogo a grande corda, e se eu faço, a 6ª continua a sonar, então há a questão de... Você está ouvindo, se você pode remarcar isso, eu faço, eu faço... Eu vou fazer isso lentamente. Se eu olhar bem, você pode ver que eu entusque a 6ª corda para não continuar a sonar quando eu faço um outro acorde. Se eu fosse um pouco difícil, isso é uma questão de trabalho. Senão, o que pode dar uma boa sonora também é fazer como um piscicapero. Música E as pequenas coisas como essa, que vão, claro, fazer com que isso sona bem, e que não tenha muito um pouco de som, que vão um pouco em todo. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer também é que, com a grande bassa, eu também adiciono, para alguns acordos, o som dos pequenos doigts, isso faz cinco notas ao mesmo tempo, por exemplo. Música Uma sonoridade um pouco mais amplia. Música Bom, em chegando a Montréal, eu gostei muito da cidade. E eu achei que foi um momento interessante para a música, com uma certa abertura para a música do mundo. Mas eu tenho dúvida, eu veni da Europa, eu não estava seguro de poder viver da música e ficar lá para sempre. Então, eu me disse, bom, eu vou tentar por um ano. Mas as coisas evoluíram de uma certa forma. Eu tive a possibilidade de ter um contrato de discos com uma companhia japonesa. Eu comecei a sentir, pequeno, eu comecei a sentir, pequeno, eu comecei a sentir, a recepção, a recepção dos pessoas, aqui, com relação à música brasileira que eu fazia. E... E... Não foi algo que... Tudo de momento, isso aconteceu. Então, isso foi descançado, pequeno, mas... Tudo de momento, eu gostei da cidade. Eu não sabia como... Eu não sabia como eu ia... Eu ia segurar o calor, por exemplo. E como eu gostei da música brasileira. Eu gostei da música brasileira da época, porque eu gostei da cidade, eu estava chegando em junio de maio, já estava quase no ano, então, First de vez em quando, as coisas se crescerem bem desenvolvidas. Depois de uns anos, eu senti que eu caí estava para ficar lá. Efeito deでしたção Eu gostaria de agradecer com essa entrevista My Brazilian Guitar My Brazilian Guitar C'est fácil, sim Merci pour l'écoute Au plaisir Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501